Eu nunca te falei de mim Olhei para ti assim Entre homens isso não se faz Sentimentos que sinto em mim Palavra, gesto que não se faz És o pai que não tinha Nos teus olhos eu vi Tanto amor para me dar E sem nunca nada esperar de mim Mais que o pai que me faltou Mais que aquele que me deixou Mais que aquele que eu sonhei O pai que sempre admirei És tu És minha estrela, meu exemplo A teu lado eu perdi o medo O destino que Deus criou Bem sei que foi para nós que Ele olhou Nunca falei assim de nós O orgulho deixava-me sem voz Vejo este sangue dentro de mim Ele corre Gostava que fosse de ti És o pai que não tinha Eu vi Nos teus olhos eu vi Tanto amor para me dar E sem nunca nada esperar De mim Mais que o pai que me faltou Mais que o pai que me faltou Mais que aquele que me deixou Mais que aquele que eu sonhei O pai que sempre admirei O pai que sempre admirei És tu Eu vi 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 Eu vi